E agora, pessoal, finalmente eu tô aqui no Pet Shop pra misturar o meu primeiro pet e ter o meu primeiro pet mutante aqui dentro do PKXD, galera. Eu tô muito, muito ansioso pra isso. E, mano, vamos nessa que vai ser muito top. Enquanto isso, você aí de casa já deixa muito, muito like nesse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira, que tem vídeo todo dia aqui pra vocês, beleza? E olha só, galera, eu disse que seria muito especial porque quem aí que é antigão do canal que lembra qual foi o primeiro pet que o Kira teve aqui no PKXD? Essa eu quero ver. Responde aí no campo dos comentários só quem é das antigas, desde quando o Kira começou a postar PKXD nesse canal, vai lembrar, já fazem dois anos, vai lembrar qual foi o meu primeiro pet. Vou dar mais cinco segundos, cinco, quatro, três, comenta aí, galera. Agora, dois, um, valendo. Eu vou dar coração, tá? Pra quem comentou e quem acertou o pet. Mas, pra quem não se lembra, foi o meu petzinho jacaré. O Lolo, galera. Sim, o pet Lolo que tá aqui, ó. Já tá na nível cinco. Já tem outros dois jacarés nível cinco aqui pra eu fazer o meu primeiro pet mutante. Não é mesmo, senhor cientista, maluco? Você que é o cara das invenções aqui do Pet Shop, né? Eu tenho o meu pet que eu vou misturar hoje, senhor cientista. E eu vou misturar, inclusive, um pet especial. O pet que eu vou fazer hoje é um dos mais especiais de todo o PKXD. É o meu pet super especial, né, pra mim, né? Caramba, caramba, caramba. Eu ouvi especial? É, sim, moça. Eu vou evoluir o meu pet. Quer ver? Você quer ver meu pet especial? É, você tem um pet especial? Tem, eu tenho. Quer ver? Quero, quero, quero. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Que legal. Eu vou te apresentar hoje, moça, o pet Lolo. Tcharam! Olha só o tamanho dele. O que você achou? Ué. Mas esse pet aí não é especial. Como assim ele não é especial? Ele foi o meu primeiro pet no PKXD. Ele é o meu mais velho e mais antigo da minha coleção. Ai, mas não quer dizer que ele é especial, né? É, ai, meu Deus do céu. Ah, peraí, eu não sei do que você tá falando, não tô entendendo. Ai, é que eu quero falar de um pet especial mutante, né? Ah, você tá falando, é, é, pet mutante, eu não tenho ainda não. Ah, então, não é chato, nem é especial, isso aí você tá mentindo. Não, mas peraí, peraí, eu vou fazer um pet especial agora. Ah, vai, vai. Ah, eu, hein? Eita, a porta travou. Caraca, a porta travou e não abri mais. Ah, tá, agora abriu. Boa. Que menina maluca. Ela achou que o Lolo era um pet mutante já? Mas ele não é mutante ainda. Ele vai virar mutante agora. Eu, hein? Lelé da cuca. Bom, galera, vamos então transformar o nosso pet Lolo em um super pet especial mutante. Ai, meu Deus do céu. Eu nem acredito que isso vai realmente acontecer. Bom, nós temos a bateria comum, que vai combinar o meu pet para obter uma mutação aleatória. E a super bateria, que vai aumentar a minha chance de obter uma mutação preferida. Eu tenho uma dessa, então eu vou usar ela mesmo para lhe dar, escolher e ter a maior chance da mutação que eu quiser. Então, o meu pet Lolinho. Cara, olha ele ali, olha eles ali. Lolinho, você vai virar um super pet especial mutante agora. Além de ser o meu primeiro pet, será mutante. E olha só, eu posso escolher o Jacaré de Gelo, o Jacaré Nebuloso e o Jacaré Tech. O que eu mais quero... Nossa, está 33% para cada um. Certo, eu quero escolher o Jacaré Nebuloso. Porque assim eu tenho 50% de chances do Lolo virar o super Jacaré Nebuloso. Vamos lá, galera. Cruzem os dedos, combinando. Deseja combinar os três pets? Juntos eles transformarão em um novo amigo e todos os itens equipados neles voltarão para o seu inventário? Sim! Vamos lá, Jacaré Lolo. Vire um Jacaré Lolo Nebuloso, por favor. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Vamos ver essa fusão. Caraca, isso aqui é da hora, hein? Porque eu estou escuro. Ih, meu Deus, calma. Pera. Jacaré Nebuloso! Meu Deus! Olha que lindo que você está, Lolo! Eu nem posso acreditar. Tá, pera, pera, pera. Eu preciso mudar o seu nome logo, né? Porque você não pode ficar com esse nome aí, não. O seu nome é Lolo. Sempre foi Lolo e sempre será Lolo. Então, ok. Beleza? Já vou colocar aqui o seu bonézinho. Cadê o seu bonézinho? Tá onde? Ó, esse boné tá combinando com o seu estilo de nebuloso. E o óculos, mano? O óculos... Ah, era esse óculos aqui que você usava, né, Lolo? Agora, olha isso, galera! O Lolo ficou totalmente nebuloso e incrível! Adorei! Caraca! Vamos dar uma voltinha, Lolo. Vamos dar uma voltinha aí pelo universo do PK-XD. Porque a gente tá precisando pra gente mostrar você pra galera que tá tanto se achando, né, Lolão? Agora sim, hein, manito! Olha só, tamo vindo por aqui. Esse PK-XD, conheçam o novo pé de Lolo! Muito top! Top demais! Muito top! Top demais! Abram alas! Abram alas! Para o novo pé de Lolo! Olha só! Esse aqui é o novo pé de Lolo de Nebuloso! Ah, você era a moça que tava lá, né? Que disse que não gostou de mim, né? Nossa! Pera aí, esse é aquele... É seu outro pé de Lolo de Nebuloso que agora tá muito especial? É, então! Na verdade, você saiu correndo, não deixou terminar? Eu disse que ele era especial! Aí você falou que ele não era mutante? Eu ia dizer pra você que eu tava ali justamente porque eu já ia transformar ele em mutante! E olha só como ele ficou bonito! Caramba! Você fez uma mutação com quais pets? Eu peguei os cinco... Três jacarés nível cinco, né? Dois jacarés e meu Lolo! E aí eu usei uma super bateria e aí eu tive a chance e escolhi o Nebuloso e dei sorte! E aí eu tive muita chance de vir o Nebuloso porque a bateria aumentou a chance e eu consegui! Caramba! Muito top! Muito top! É, mas então, eu vou nessa, né? Que você falou que eu era meio sem graça, então eu não quero te trabalhar muito! Não, mas eu queria brincar com seu pet também, ele parece ser muito legal! Hã? O quê? Mas você falou que ele era sem graça, né Lolo? Você tá de prova, ela não tinha gostado de você! Que história é essa, moça? Não, mas agora ele não é mais sem graça, ele tá muito legal! Hã? Pera aí! Quer dizer que agora você quer brincar comigo e com o Lolo só porque agora ele é um pet mutante? Ah, não é bem assim... Ah, então é com... Ah, eu não sei, é... Não, eu vou brincar não, eu não vou brincar! Vou ficar de boa porque ninguém mandou, né? Você disse que eu era sem graça, você falou que não queria brincar comigo, você falou um monte de coisa, não é? Ai, desculpa! Ah, o quê? Eu ouvi uma palavra mágica? Desculpa! Você tá me pedindo desculpa? Tá ouvindo, Lolo? Ela pediu desculpa pra gente, mas olha só, como ela faltou com respeito com você, é você que decide se a gente desculpa ela ou não. É, moça, como é que é o seu nome? Ah, o meu nome é Carla. Ah, tá. Lolo, você desculpa, Carla, pera, eu tenho que conversar em particular com o Lolo, tá bom? Hum, tá bom. O Lolo, é o seguinte, mano, eu tô só te usando desculpa pra eu falar com a galera. Galera, galera, e aí, vocês acham que eu perdoo a Carla ou não? Porque ficou meio que na cara que ela é uma interesseira aí nos pets novos, né, nos pets novos mutantes. Bom, eu acho que... É, galera, eu acho que ela merece ser desculpada, né, desde que a gente ensine uma boa lição pra ela. Ah, Carla, eu já falei aqui com o Lolo. E aí, o que você decidiu? Ele decidiu que ele aceita as suas desculpas se você se empenhar em upar o seu próprio pet e ter um pet mutante seu pra não ficar só querendo brincar com um dos outros. Ah, tá bom, mas eu vou ter um dia que os meus pets ainda não estão no nível 5. E por que você não disse logo eu posso te ajudar a evoluir? É, sério? Claro que eu posso, Carla. Vamos junto. Ó, inclusive o Lolo tá precisando de água. Que tal você pegar um pet seu e a gente já vai lá fazer alguma coisa com ele lá no pet shop? Ah, combinado, então. Beleza. Então vamos nessa, Lolão, porque eu quero muito curtir você, mano. Você tá maneiro. Bora, 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 Carla. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma